Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje é resenha de bolsinha nova, bem novinho, eu saio do forno agora, saio da máquina, agora tá quentinha ainda. Essa é a Melissa, a bolsa Melissa Party Bag, party de festa, então assim, já gostei, porque acho que foi ano passado que eu falei que eu não tinha bolsa pra ir pra casamento, bolsa da Melissa, né? E lançaram a Sparkle, que já tem vídeo dela aqui no canal, que eu já usei ela no casamento esse ano, agora em maio, ficou bem bonitinha, mas essa daqui eu achei mais bonita ainda, pra ir pra casamento, tá? Ó, tá bem casamentinha ela, deixa eu até abrir aqui e já deixar a alça do jeito que ela é, tá? Nossa Melissa Party Bag, vamos lá. Essa bolsinha, ela custa R$179,90, achei um precinho razoável, né? Pra Melissa hoje em dia, pra Brasil hoje em dia, né? R$179,90. As cores são essa minha, que eu escolhi, a beige, não que eu tenha me arrependido, mas depois eu parei pra pensar, a preta acho que é mais combinante, né? Com vestido, assim, de casamento e tal, não que eu vá usar só em casamentos, em festas, né? Mas assim, eu achei ela muito festa. Então, acho que a preta ficaria melhor. Então, é um caso a se pensar, mas eu não me arrependi da beige, não. Ela é bem bonita, mas ela tem um tom de beige diferente, tá vendo? Essa parte e essa parte. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó, de dentro. Ah, tem até um negocinho aqui, agora que eu li. É abertinho, gostei. Essa partezinha aqui é diferente, tá vendo? Mas é só essa, tá? Porque as outras cores, que eu vou mostrar pra vocês agora, são todas da mesma cor, não tem essa diferença de cor. Ela tem essa que eu mostrei, a rosa, que é linda. Olha esse tom de rosa, lindo. Ela tinha lá também, essa minha veio do Clube Alissa de Ipanema, daqui do Rio, tinha todas as cores lá. Porém, eu falei, gente, esse rosa eu não vou combinar com quase nada, né? Ainda mais pra festa, que era o meu objetivo de ter essa bolsa, né? Eu achei linda, maravilhosa. Eu falei, se tiver Dona Rita rosa, que é o mesmo tom de rosa, aí eu levo a bolsa rosa e a Rita rosa. Mas não tinha a Rita rosa, meu tamanho, então foi a beigezinha mesmo, tá? Então eu tenho essa rosa que é linda demais, um tom de rosa linda, vermelha também, toda vermelha e a pretinha, tá? Essas três que eu mostrei são todas, todas da mesma cor, tá? Não tem um tom diferente igual essa minha aqui. Ah, falei, veio do Clube Alissa de Ipanema, vamos medir ela. Ó, achei o tamanho super razoável, 20 centímetros, assim, assim. 11 centímetros e assim, 5 centímetros, tá? Essa partezinha maior aqui de baixo. Tamanho, assim, ideal, ideal mesmo. Não só pra ir pra festa, né, gente? Pra sair mesmo, até pra boatezinha, né? Mulher geralmente gosta de andar com as suas bolsinhas de lado, menorzinha, né? Tem que caber no mínimo o celular aqui dentro, né? A chave, então isso eu garanto que cabe, tá? Ótima pra festa, assim. Alça regula, Fernanda. Então, vamos lá. A alça, ela vem solta. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Nessa parte aqui, ela solta. Tá vendo? Ela vem solta, solta. Na bolsa. Ela tem... Ela vem assim. E aqui tem os dois buraquinhos, ó. Tá vendo? Pra você encaixar. Aí, aqui na alça, ó. Ela não tem nenhuma regulagem. Tá vendo? Ela é desse tamanho aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, por dentro dela, você vai encaixar essas duas coisinhas aqui. E por dentro, você vai prender. Que ela é aquele negocinho de... Coisar, tá? E não é difícil, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Um já foi. Outro. Dá pra pegar, né? Outro. Já foi. Aí, você vem por dentro, ó. Junta os dois. E... Crec. Tá? Aí, você puxa ela toda. Aqui, ela vai virar assim, tá? Ela fecha de imã, tá? Fácil de abrir e fechar. Então, o tamanho dela, certo, é esse aqui. Tá? O maior que ela vai ficar é isso aqui. Tá bom? Ó. Pra mim, eu acho que pra pessoas mais altas, ela vai ficar bem curtinha. Pra mim, eu achei o tamanho ideal. Se eu tivesse que regular ela e ela fosse maior, eu regularia desse tamanho mesmo. Aqui, assim, de lado também. Pra mim, eu meço 1,59. Pra mim, é o tamanho ideal. Tá? Mas ela fica menor, Fernanda. Então, ela dá... Quando eu vi na loja, ela tava assim, ó. Tu dá mais uma volta aqui. Toma aí. Tu dá mais uma volta aqui. Que encaixa por dentro. E ela fica menor de novo. Ó. Fica esse trocinho aqui, mas também não... Não atrapalha em nada, não. Aí, ela fica menorzinha, ó. Tá vendo que eu acho bonitinho também. E também, dá pra ficar menorzinhazinha ainda, você puxando essa partezinha que ficou pra fora. Ela fica meio que com duas alças. Ó. Bem bonitinha. Ai, caraca. Ó. Bem bonitinha também. Tá? Então, assim, ó. Ela dá pra ficar bem menorzinha. E daquele outro tamanho que eu falei pra vocês. Tá? Gostei bastante dessa regula. Não é uma regulagem, né? A gente que deu... Fez a gambiarra, fez um negocinho aqui que deu pra ficar menor. Mas não é uma regulagem dela. Entendeu? Mas eu gostei. Eu gostei bastante. Ó. Melissa, escrito aqui. Então, assim, é a minha nova bolsinha de festa que eu tenho. Além da Sparacle. A Sparacle maravilhosa. Tá? E é isso. O que que cabe nela, Fernanda? Gente, cabe muita coisa, tá? Que o celular tá ali, não dá pra mostrar. Mas cabe o celular. Caberia a chave. A minha chave cabe aqui. É... Carregador portátil com cabinho. É... Documento. Carteira toda. Acho que não. A minha carteira, acho que eu ocuparia essa bolsa toda. Tá? Que a minha carteira é desse tamanho. Então... Não caberia. Mas assim, o essencial tem essa parte da frente aqui que eu mostrei. Que dá pra botar os documentos. Um cartão. Identidade. Plano de saúde. Entendeu? Então... Achei ótimo. E pra guardar, também gostei que isso aqui guarda aqui. Ó. Aí guarda assim. Tá ótimo pra eu guardar ali. Que às vezes a alça fica pra fora. Fica esquisito assim. Mais fácil de guardar. Hum. Um monte de cheirinho de Melissa. Um monte de cheirinho de Melissa. E é isso. Nossa nova party bag. Está aprovadíssima. Eu adorei. Adorei em breve. Eu acho. Muito acho. Com quase certeza. Que a pretinha também vem morar aqui em casa. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.